Você sabia que a língua portuguesa é falada em nove países? Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé-e-Príncipe e Timor-Leste. Juntos formam a comunidade dos países de língua portuguesa. E o português falado em cada um desses lugares apresenta variações de pronúncia, vocabulário e até de gramática. Estima-se que 265 milhões de pessoas no mundo falem essa língua, que é tão relevante e um dos patrimônios mais valiosos da nação brasileira. Falamos mais português no mundo do que os franceses de cultura francesa falam francês. Então a área geográfica é bem expandida. O português é descendente do latim, idioma usado na região de Roma há milhares de anos. O primeiro marco para o surgimento da língua portuguesa ocorreu no século II, antes de Cristo. Até hoje é o terceiro idioma mais falado no Ocidente e a sétima língua mais falada em todo o mundo. Ao longo dos anos foram várias mudanças, mas a possibilidade de uma nova modificação na língua tem levantado discussões. É a linguagem neutra. Mas não estou acostumada com ela. A linguagem neutra seria a utilização de outras vogais, consoantes, símbolos que não identifiquem o gênero masculino e feminino nas palavras. Ou seja, a pronúncia ficaria diferente. Aqui na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei que proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas. O texto determina que o aprendizado da língua portuguesa seja feito de acordo com a norma culta. Um dos autores do PL é o deputado federal Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Segundo ele, a proposta traz confusão linguística. Eu estou importando e muito com essa imposição, essa destruição, essa tentativa de destruição da nossa língua. Então a gente apresentou esse projeto de lei tendo em vista que estava tendo iniciativas isoladas e causando essas confusões, causando grandes problemas, como eu disse, na formação dos nossos jovens. A deputada federal Caroline Rodrigues também defende que o projeto de lei não seja aprovado. Estamos na semana em que se comemora o aniversário da língua portuguesa. A gente sabe que as línguas sofrem um pouco a ação do tempo e da cultura, mas tudo isso é um processo natural. Agora, quando a gente vê tentativas como do dialeto neutro, que quer eliminar os pronomes, que quer adotar pronomes neutros, eles visam, na verdade, esses dialetos destruir esse patrimônio.